Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e o meu é Gabriel e eu aguento de aniversário. Não menina, é só sábado pra gente, ainda é quinta-feira hoje. Mas pra vocês é domingo. Pra vocês é domingo, mas... E o mercado dele é no sábado, isso é uma confusão de data. Mas hoje é quinta, estamos indo ao mercado, fiz minha listinha aqui no papel, que não tem essa de celular não, eu gosto de ter uma caneta. E leva o papel da caneta pro mercado. Porque aí eu vou vendo na listinha e vou riscando, né, porque no celular fica tudo confuso, gente, até ela ficar apagando, minhas manias. Então vamos lá, se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva, ative o sininho. Ah, o que que acontece, gente? A gente pensou em fazer um almoço aqui em casa. Mas pra família toda vir ia ser muita mão de obra, então compensa a gente ir até lá. Então vamos passar meu aniversário junto com a família. Exatamente. E aí eu vou fazer um feijão tropeiro e um rocambole de carne. E aí minha mãe vai fazer uma maionese, vai fazer um arroz e vai ser assim. Então partir o mercado, já agilizar tudo. E aí eu não sei como que vão ser a ordem das receitas, o que que eu faço, mas vamos lá, vamos no mercado. Do mercado a gente se livra hoje, que a gente tá enrolando a semana inteirinha. É, tô indo no mercado e não vai. Já fizemos mercado e agora o Gabriel tá me zoando, porque eu não consegui parar, que a gente parou pra almoçar. Gente, eu não sei fazer baliza. Ele parou na rua de baixo. Não, a gente deu o maior retorno. Tinha uma vaga na frente do lugar que a gente vai almoçar. Ele falou assim, a vaga é grande, mas eu fico pressionado, um monte de carro atrás de mim. Não tinha ninguém atrás. Sim, é um carro, sim. Um carro atrás de mim, eu falei, eu não sei, o Gabriel, para. Você vai mostrar a vaga, qual que é. Você que vai dirigir, meu filho, porque eu não sei parar. Eu dirijo, mas baliza, eu sei só falar nas vagas que são de frente. Baliza, não sei fazer, não. Gente, a gente tá andando aqui, ó. Porque, gente, agora tem um monte de vaga. Mas a gente, onde que é, Gabriel? É, nossa, é lá na frente. Parei longe mesmo, viu, gente? Gente, é bom que a gente caminha um pouco. Ó as vagas aqui, como que são o tamanho. Mas essa eu não tinha visto. Chegamos, ó. Olha o tamanho da vaga. Olha o tamanho da vaga. Tá bom o tamanho da vaga, mas tinha carro atrás de mim. Não, não tinha. Bem na frente, gente. Olha o tamanho. Bom, vamos almoçar, tá? É bom que a gente caminha um pouquinho. Gente, eu tô achando que eu vou lá pegar o carro e trazer pra cá. Ué, agora que você consegue? A vaga é grande, mas eu tava indo para um caminhão, ok? Ai, que vergonha. Vamos almoçar um lanchinho e voltar pra casa. Saí do banho, menino. Já tomou banho e já tá com cheiro delícia aqui. O que você quer dizer? Olha, já prontou tudo isso. Já estamos nos preparativos. Gente, rocambole de carne. Olha o tanto que eu tô fazendo na forma. Só pra eu conseguir montar, porque tá enorme, Gabriel. Experimenta aqui. Eu tô com que tem um pedacinho pra ver se o tempero tá bom, né, gente? Você foi rápido, menino. Ah, mas é porque é rápido, tá bom? Não, gostei de churrasco. Mas tá faltando sal? Não. Não? Não, gostei de hambúrguer. Falei de churrasco? Não, gostei de hambúrguer. De hambúrguer? Eu vou dividir em dois, eu tô achando. Fazer dois rocamboleos, porque senão vai ficar um rocambole monstruoso. É melhor, é melhor. Aqui tem quatro quilos de carne. Aí eu coloquei bastante cebola, umas três cebolas. Não, tá super bem, tu percebeu esse pimenta do reino? Coloquei pimenta do reino. Não, tá gostoso. Coloquei também dois pacotinhos de sopa de cebola. Coloquei dois ovos pra dar liga e aí mexi bem. A cebola eu triturei, sabe? Eu processei. Então olha aqui como ela ficou. E aí eu vou colocar mais cebola pra rechear. Agora eu vou abrir aqui em dois. E a receita desse rocambole já tem aqui no canal, acho que em alguns vídeos, né? A gente já tem, acho que uns três ou dois vídeos com o rocambole. Já fiz algumas vezes. É porque é uma delícia, então. Ah, gente, não tem erro. Outra coisa, feijão eu preciso cozinhar, que ele já tá de molho. Aí eu tava pensando, o Gabriel queria que eu fizesse lá na Ângela, né? O feijão tropeiro. É, porque vai ovo, vai umas coisas mais frescas, né? Mas eu tô achando que antes de sair amanhã cedo... Amanhã cedinho. Eu faço aqui amanhã cedo, pra ir mais rápido, e levo já pronto. Só que aí hoje eu já deixo tudo picadinho. Lá só esquenta. Lá só esquenta. Então eu vou terminar o rocambole aqui e rechear. Olha só o tamanho do primeiro, gente. Gigante. E ainda, eu dividi certinho aqui, vão dar dois bem grandes. Dois de aproximadamente dois quilos cada um. É, vai dar mais que dois quilos, porque tem os recheios. Aí eu recheio assim, ó. Cebola, porque aí, gente, a massa não fica aquele rocambole seco. Eu taquei cebola na massa e ainda coloco cebola no meio. Aí conforme ele assa, ele fica aquele rocambole suculento, né, Gabriel? Sim. É bom demais. Vou colocar queijo e catupiry. Você é tão delusional. Agora watch me take control. I've been running, running from myself. Like I'm somebody else. Kind of left me alone. All the love is gone. Now I'm coming around. Got a stake in the ground. Gonna stick it to you. Ficou gigante! Aqui, o gostoso é você pegar umas tiras de bacon E colocar assim em cima, porque vai ficar com gostinho na carne Mas o bacon que a gente tem vai ser usado no feijão Então só vou fechar aqui Eu tô cismando em querer falar tudo de feijão Tudo de feijão? Tem que fazer então Feijão tropeiro Feijão tropeiro, bem facinho também Deixa eu terminar o cambole Já até pré-aqueci o fólico, já vou assar ele agora Pra amanhã já tá assado Aí depois eu só esquento mais um pouco Segundo concluído, gente, enormes E eu não tenho forma desse tamanho Eu vou ter que colocar os dois aqui, ó Coloquei bem de lado e vou colocar o outro Que é coisa que eu divido com papel alumínio Mas também se grudar um no outro a gente corta, né? Então vão ter que ficar aqui os irmãozinhos nessa forma Eu já vou assando e partir o picar Não, vou deixar o feijão também cozinhando Já vou, é, e picar as coisas Bora pro feijão tropeiro Olha, vou fazer um saco, quer dizer, vou cozinhar um saco de feijão Não sei se eu vou usar tudo isso não, gente Feijão carioca mesmo Tem gente que faz feijão preto, feijão branco Feijão roxo Tudo, a gente vai fazer com feijão carioca Vou colocar pra cozinhar com um pouquinho de sal E eu vou cozinhar por 25 minutos só Ele não pode ficar desmanchando Ele tem que tá cozido, mas bem durinho, sabe? E aí se ficar cru, depois eu deixo mais um pouco E como eu vou picar bacon, eu nunca uso o couro Então eu vou colocar aqui também, só pra dar um gostinho Só isso aqui, não vou colocar louro, tempero, nem nada Pra ficar só com feijão com sal, né? E com o saborzinho do bacon 25 minutinhos, vamos ver na pressão aqui Se vai ficar no ponto Bom dia, bom dia, agora sim Oficial é aniversário 30 de julho Parabéns mais uma vez Muito obrigado Aniversário já com a barriga na beira do fogão Gente, já vou acelerando aqui O feijão tropeiro, ó Já piquei tudo ontem Tudo picadinho Vamos lá Aqui eu já estou derretendo manteiga e azeite Tem gente que faz na banha do porco, né gente? Mas eu vou fazer com manteiga e com azeite Aí eu derreto bem e eu vou fritar Já piquei em cubinhos ontem Meio quilo de linguiça calabresa E meio quilo de bacon Eu vou fritar tudo aqui O bacon, na verdade, deu menos Mas eu usaria meio quilo E aí você pode fazer com carne de sol Você pode fazer com tolcinhos Com o que mais? Com linguiça normal Linguiça toscana, sabe? Aqui só vai ser isso Bacon e linguiça calabresa Essas vão ser as carnes que eu vou usar Eu ainda vou colocar a cebola, alho, né gente? Mas eu quero fritar bem a linguiça calabresa e o bacon antes Se eu colocar a cebola primeiro Ela vai acabar queimando Então, ó, eu nem preciso você colocar gordura, né? Como eu coloquei a manteiga e o azeite Porque o bacon e a calabresa já soltam Mas eu quero isso aqui bem fritinho Se no final ficar muita gordura Eu vou tirar Então eu vou fritar bem Quando estiver bem fritinho Aí eu acrescento a cebola e o alho A couve também já deixei picadinha ontem Não vou fazer bolo, gente Não vou fazer bolo Porque minha irmã que vai fazer Pra mim e pra minha outra irmã Porque a Rebeca faz aniversário dia 28 Eu faço dia 30 Então a gente já comemora juntos Então minha outra irmã, a Bárbara Que vai fazer o bolo dessa vez Dessa vez estou livre da confeitaria Meu feijão Eu achei que cozinhou demais O feijão não pode ficar tão mole assim Mas tudo bem Vai ser esse aqui mesmo Linguiça calabresa e bacon já estão bem fritinhos Eu precisei tirar um pouco de gordura Porque estava bastante Aí agora, gente Vou colocar uma cebola picada E cinco dentes de alho Vou deixar tudo na descrição, tá? O alho ainda está congelado Mas ele descongela aqui E aí eu vou deixar amolecer bem agora Tudo por parte, irmão Primeiro eu deixo a linguiça e o bacon bem fritinhos Depois a cebola e o alho E olha que bonito que já fica A cebola e o alho estão bem picadinhos E nove horas da manhã A casa já está com aquele cheiro, né, gente? Vocês imaginem o cheiro que está aqui Cebola e alho fritinhos Gente, vou vir com sete ovos Aí eu coloquei só um pouquinho de sal no ovo, tá? Então vou mexendo aqui os sete ovos Você está vendo como é fácil, Gato? É só você ir acrescentando Que demora para picar as coisas Mas é facinho Gente, eu estou achando que a gente vai sair daqui mais tarde Do que a gente está planejando Eu estou com pressa Olha lá O ovo fritou bem Está bem mexidinho aqui Eu venho com a farinha de mandioca A gente tem que ser crua, tá? Porque a gente vai torrar ela aqui agora Então vai pôndo aos poucos e vai mexendo E você vai usar um pacote todo? Então, eu coloquei na minha receita Que eu queria É porque eu coloquei uma quantidade muito específica, gente Eu coloquei duas xícaras Está tudo na descrição aí Então vou tentar colocar o equivalente a duas xícaras Ó, está vendo que aqui ainda não está tão farofa, né? Vou colocar um pouquinho mais Próximo passo, gente Já vou colocar como? Vou deixar o feijão por último Porque ele cozinhou mais do que eu queria Mas olha aqui a consistência, H Está vendo? Bem bonito, cheiroso Vou vir com a couve Um maço de couve eu estou usando, tá, gente? Piquei bem fininho Na medida do possível, né? Porque essa faca aqui Nossa É o obor Então Nossa, bastante couve Eu vou dar uma amolecida Tem gente que não gosta da couve tão refogadinha Não gosto dela refogadinha Eu também prefiro Não gosto que ela fique dura, não Olha lá A couve ficou bem molinha Bem bonito Mas o feijão não vai caber nessa panela Então a gente vai levar nessa panela de barro Eu vou passar pra cá já E aí a gente esquenta lá na Ângela Porque lá tem fogo Aqui não tem É Aqui não dá nem gosto Eu pensei em fazer na lenha, gente Mas ia demorar demais pra acender Depois os cachorros iam ficar na fumaceira Falei, ah não Então fiz no fogo normal Porque na lenha fica com um gostinho especial, né? É, mas não ia ter tempo, não Então aqui, o que eu vou fazer agora? Adicionar o feijão Que ele não pode estar Ó, vai ficar com cara de comida mineira Vai, bonito, né? Eu vou adicionar o feijão aqui aos poucos E vou mexendo Eu fiz aqui um quilo de feijão, tá gente? Tá vendo que ele tá cozido e sem caldo? Então deixei de molho, cozinhei Acabou cozinhando demais Ele não pode passar tanto assim E aí eu vou mexendo aqui Depois eu tempero com sal, pimenta do reino E cheiro verde Gente, terminei Finalizei com cheiro verde Pimenta do reino Vocês estão vendo que o feijão passou, né? Então não ficou tão solto Mas tudo bem fazer o quê? Vai ficar assim mesmo, gente O gosto tá bom, né, Gabriel? Tá maravilhoso A gente já experimentou É, até eu experimentei Eu não sou de experimentar comida Mas como ficou muito Pra ele não te experimentar E é isso, gente Agora vamos correr pra se arrumar Vou levar assim na panela de barro, ó E o rocambore já tá no forno também Correr e se arrumar Pra gente ir logo Gente, corri lá Que as galinhas só conseguem água sem ração Ó, filma meu look Filma Eu tô com a meia Que tem a divisão do dedão Eu tô desse jeito Aí Gabriel me sai do banho Gente, olha isso O Henrique Onde você vai? No seu aniversário, ué Gente, todo arrumado Tô até com vergonha Vai pro seu banho, né? Eu vou... Aqueles, né? Eu pensei em colocar uma roupa mais simples, Gabriel Para ficar Tá todo chique Ah, fica tímido Atrasadíssimos Mas estamos sentindo Nem deu tempo de mostrar a roupa dele Não, gente O Gabriel queria Porque queria que eu colocasse a camisa Eu coloquei Mas eu coloquei uma blusa Porque ele tá psírica É frio, né? Então estamos indo Aqui tá calor Tá calor nada Tá o sol Tá Lá vai tá nublado Vocês vão ver Lá é sempre nublado É, então a gente tá indo Vamos chegar lá pra 1h40 Quase 2h da tarde Se não tiver trânsito É, a gente tá bem atrasado Então vai ser chegar A esquentar a comida riada Pra gente almoçar já Já estamos aqui Já almoçamos O gás acabou Trocamos Porque a Ângela é prevenida Agora estamos na sobremesa E daqui a pouco ainda tem um bolo A Dora fez um cuscuz de tapioca Que tá maravilhoso Que ela aprendeu na Bahia Minha mãe está aqui Todo mundo aqui Ângela está recebendo uma massagem Da Rebeca Nossa Estamos aqui, gente Já já é o bolo E é isso, gente Vem aqui fora Que é a conversaiada A gente não consegue nem ouvir Mas tá uma delícia Eu sonhei com o Tobi Essa noite, ó Né, meninos? Tá com saudade do Pedro? Cadê o Pedro? Hein? Cadê o Pedro Pra vir aqui com vocês? O menino já ficou com frio agora Colocou uma blusa Eu falei que ia estar no lado Não dá, né? Não, o céu tá bonito, gente Olha que bonito que tá Não, tá gelado Tá Tá bem friozinho Né? E aí, tá bom, né, Gá? Tudo bom? Já comi um monte O feijão e o tropeiro Estavam uma delícia O rocambole sobrou O rocambole nem se fala Gente Sobrou, isso é ótimo Que a gente vai levar pra jantar Vamos Minha irmã já trouxe três potinhos Minha mãe fez maionese também Arroz Tava uma delícia Mas a gente exagerou Fizemos tudo em muita quantidade, né? Não, não é exagerado A gente tinha precavida E já pensou na janta E no almoço de domingo Que ninguém vai querer fazer Exatamente Então amanhã não precisa se preocupar Sem cozinha amanhã A gente ainda bem que trouxe aquele panelão de barro Vai voltar cheio de comida, gente Vem pra vocês Nessa data querida Bom dia, bom dia, gente Esse vídeo foi gravado desde quinta Então quinta, sexta, sábado e domingo Tudo de picado Porque é muita mão de obra Muita mão de obra Muita falação Muita falação A gente filmou pouco lá Mas foi muito gostoso A gente aproveitou muito Chegamos em casa quase meia noite A gente depois ficou jogando lá Aquele jogo de detetive Então conversamos bastante Aproveitamos Comemos super bem Hoje tem almoço Graças a Deus Claro Trouxemos marmitinha Trouxemos marmitinha Todo mundo levou marmita Almoço pra semana Foi muito gostoso Você aproveitou bastante? Aproveitei Você também, né? Tá boa A gente aproveitou bem a família Então, gente Muito obrigado Por tanta mensagem Eu ainda não consegui ver tudo Porque ontem Eu não peguei no celular direito E aí Desconectou Ah, eu desconectei Porque, né Eu acho assim Ultimamente as pessoas Têm ficado tanto no celular Que parece que perderam A realidade Então, às vezes eu vejo Quando você tá num ciclo social Cada um no seu celular Parece que tá cada um Num mundinho E não aproveita Então, deixei o celular de lado Aproveitei a vida real Que eu acho que é super importante Com certeza E aí, hoje Aí ontem a gente chegou tarde Não vi muitas mensagens Só vi o WhatsApp um pouquinho E hoje a gente acordou Eu já fiz o café Fui editar vídeo Então, agora que eu vou parar Pra sentar Ler tudo Mas desde já Muito obrigado Eu desejo o dobro pra vocês Tem muita gente Que fez aniversário ontem também Que fez no dia 30 Então, parabéns A todos vocês também Muita saúde, né gente Que é o principal Muita prosperidade Muita felicidade Super beijo pra vocês Mais uma vez obrigado Amanhã tamo de volta, né Amanhã tamo de volta Com força total E agora a gente Temos na família Aniversários assim Constantes Agora é a Júlia Minha mãe Depois o Gabriel O Rafael Depois sua irmã Então, daqui até o fim do ano São comemorações Um por mês Pelo menos um por mês Pelo menos um por mês Um beijão, gente Amanhã tamo de volta Ótima semana pra vocês Beijo, beijo Tchau 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 Tchau